Olá meninos e meninas, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de jogos diferentes Isso, esse é um jogo diferente que vocês nunca viram, então está considerado como um jogo diferente Hoje eu vim fazer o tour por uma casa minha na Vakin Life, que eu tenho mais de uma casa Então vamos começar Então gente, esse sou eu, para quem joga Vakin Life já sabe E para quem é meu amigo, não há Vakin Life e na vida real já vai saber como é essa casa Vamos começar por a parte da piscina Essa casa tem uma vista lá para o mar Aqui gente, olha não fecha a janela, vai ficar barulhento Aqui gente, é a piscina, tem várias espreguiçadeiras de piscina Agora vamos lá para cima, bem aqui Aqui tem outra piscina que eu acho que é uma jacuzzi Aqui é salão de festa, então toda vez que tiver festa eu só vou colocar as cadeiras aqui e vou fazer festa Vamos lá para o fundo E aqui vai ser o lugar de festa, eu vou convidar todos os meus amigos para minha casa e vai ter festa Aqui são cadeiras de balanço, aqui se nevar, que vai ser muito raro E nem neva no jogo, é só de mentirinha Aqui para você aquecer Ali gente, tem uma parte super legal É a parte da festa Tum, 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 tum Eu vou pôr aqui uma musiquinha aqui para vocês Vamos colocar Deixa eu ver Eu vou ver Eu vou ver aqui Popular Capop Vamos esperar conectar Eu não sei se conectou porque eu estou de fone Sem pôr aquele do ouvido aí, né Não dá para ver Olha gente, eu ganhei uma vela Tá, vamos entrar por trás Porque agora, aproveitar que a gente já está por trás Aqui é a casa mesmo Aqui gente, tem um piano azul retrô Que eu acho que é um verde água E vocês, bota aí nos comentários É verde água ou é azul? Eu acho que é um verde água escuro Aqui É um sofá Ali é uma poltroninha E aqui é a mesa de jantar que está meio bagunçada Ah, esqueci de colocar algumas coisas na mesa de jantar Mas depois eu ponho Aqui está o meu gato Pompom Tem esse abajur bem lindo Aqui E tem a sala de estar Tem essa TV aqui bem bonita Tem aqui um lugar para você jogar baralho Ou ver vídeo se você não quiser ver no sofá Para atrapalhar as pessoas E nem jogar free fire Que o meu jogo joga Que o meu jogo joga Que o meu primo joga E fica atrapalhando Não Que é um lugarzinho só para você jogar Aqui é a cozinha Parte dela já veio pronta Essa parte aqui Menos a batedeira e o liquidificador Agora Que parte que a gente pode ir? A gente pode ir para o banheiro Que eu quero deixar os quartos por último Aqui é a pia Já veio Tem essa banheira linda E tem esse chuveiro E a máquina de lavar Gente, deixa eu pôr aqui uma coisa rapidinho Que eu comprei depois dessa casa Que é O tanque Para você lavar suas roupas Ah não Olha onde eu fui Aparecer Tá, vamos continuar Aqui as máquinas de lavar E também O armarinho com pia Tem aqui a privada Que é o vaso sanitário E tem esse daqui Que eu não sei o que que é E tem a banheira E o box O banheiro Agora vamos para o outro cômodo Que é o quarto meu E das minhas amigas Que minhas amigas moram aqui também Aqui é o nosso quarto Aqui tem um espelho Tem uma penteadeira Para elas Tem uma cesta de basquete Tem outro som Tem um ar condicionado Um abajur E duas camas Uma para as minhas amigas E uma para mim E tem cadeira de balanço Tem esse sofá E tem essa televisão E balões para decorar Agora vamos para o quarto da minha mãe Que é o quarto mais bonito Que tem nessa casa Que ela também joga a vaca em life Que tal eu gravar um vídeo com ela Né? É, vamos pedir para ela Então já deixa o seu like Like, like, ter mamãe Like, 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 ter mamãe Para a mamãe jogar a vaca em life Aqui é o quarto da mamãe Olha que chique Tem esse abajur Tem esse gaveteiro Tem esses dois armários lindos E tem esse gaveteiro também Que é um gaveteiro Não sei dizer Eu não sei dizer Tem esse Penteadeira Tem essa planta Que é maior do que eu Tem dois espelhos em volta da cama dela Para dar um charme E essa cama linda King size Quem não sabe o que é King é uma cama quadradona gigante Ocupa Quem tem um quarto pequeno que nem eu Ocupa um quarto inteiro King size eu acho que é uns Cinco metros quadrados Bem grande Para um quarto pequeno Aqui tem uma televisão Eu ia falar TV-lizão Tem outra planta Tem umas cestas bacias para ela Tem aqui uma estante Tem um quadro E tem um sofá Então é isso né gente Acabou a casa A casa não acabou né Claro Mas Acabou o tour Porque já deu Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Like Para a mamãe Que é muito importante Para Colaborar E Tchau Tchau Tchau!